quem de vocês é que nunca mexeu no campo levanta a mão quem não conhece nada do campo nunca ouviu falar nós já fizemos uma atividade no ano passado sobre o campo certo então vou mostrar para vocês aqui desde como acessa tá até depois como é que vocês vão fazer para compartilhar tá bom então é lógico vocês vão digitar lá o canva.com né ele vai abrir e vai aparecer nessa janela aqui tá então aqui em cima para quem nunca acessou tem entrar e registre-se todos aqui devem ter conta do gmail né todos devem ter então vocês vão entrar e continuar com o gmail certo vai aparecer lá a lista da conta de vocês né eu vou abrir aqui a minha que eu tenho que ter usado sempre né e aí ele já vai abrir aqui né o layout da página todo com a conta de vocês aberto aqui em cima certo bom vocês podem partir do zero fazer um mapa mental do zero ou vocês já podem pegar o modelo pronto tá eu vou abrir aqui um modelo pronto porque tem bastante modelo legal pronto então como é que você faz aqui você vem aqui em buscar coloca direto que mapa mental hora que você digitar mapa mental ele é um então enter ele vai aparecer um monte de modelo aqui de mapa mental até aumentar um pouquinho aqui a página fica mais fácil enxergar então são vários modelos de mapas mentais que isso agora tá dando para ver melhor né então tá bom então vocês têm vários modelos aqui professor a gente pode utilizar qualquer um pode utilizar qualquer um tá então vocês definem lá como é que vocês vão fazer né vocês têm vários modelos aqui então por exemplo tem esse modelo aqui só cuidem o seguinte se aparecer aqui né o cifrãozinho porque ele é pago se aparecer a coroinha aqui ele também é pago tá mas para quem é assinante a gente pro tá bom e aqueles que não aparece nada são os gratuitos que vocês podem pegar alguns são em formato de vídeo já e outros não mas vocês podem transformar em vídeo cada vez que você colocar um elemento gráfico por exemplo um gif já vira um vídeo automaticamente já vou explicar também tá vamos por partes como diz o meu amigo pode pode transformar tá vou mostrar aqui pra vocês como é que faz isso então vamos imaginar o seguinte vou pegar esse aqui ó tá que é bem comum que é bem simples bem tranquilo vou diminuir aqui a minha só só fazer uma coisa antes de abrir esse mapa aqui eu vou diminuir aqui botando 100 por cento de novo tá ele vai aparecer aqui desse tamanho aqui certo tá certo deixa eu dar um zoom aqui para aparecer melhor então para mexer no canva você pode mexer tanto no computador quanto no celular no computador as opções para você configurar ele e editar estão todas à esquerda tá e no celular ele vai aparecer embaixo tá uma opçãozinha para você clicar para você poder editar e aí lá você quer ele vai aparecer para você editar o texto ou uma figura ou fazer o o upload de todas as informações que aparecem aqui na esquerda tá ele também aparece lá no celular tá bom minha sugestão façam pelo computador quem não tiver computador faz pelo celular mas ele é um pouquinho mais trabalhoso então vamos lá vamos imaginar o seguinte que a gente vai utilizar esse layout aqui então vocês podem deixar ou não mapa mental aqui né ou pode puxar isso aqui para fora aqui e mudar a cor dele como é que você faz isso então para você puxar você segura em cima e arrasta normal tá ah professor mas não tá aparecendo a cor da letra então vamos mudar aqui ó tem um asinho com com a cor com uma barrinha de cor aqui embaixo então clica na barrinha de cor escolhe lá preto por exemplo apareceu mapa mental professor posso usar isso daí para fazer colocar os nomes dos integrantes pode como é que você faz você pode deixar aqui ó mapa mental dá um enter ó aí coloca lá nome vou dar um exemplo aqui júlia opa júlia sofia rafaela e bruno abro só mas tá tudo errado o tamanho não sei o que vamos diminuir o tamanho professor essa letra tá muito ruim vamos então selecionar aqui vamos escolher a letra aqui vou colocar colocar uma letra mais simples para colocar os nomes tá e vou diminuir aqui ó igualzinho vocês fazem no word tá para editar os textos no word professor mas eu não quero centralizado assim eu quero na no canto então se seleciona e aqui em cima tem o alinhamento então vocês podem ajeitar o alinhamento do negócio aqui também certo beleza muito bem tá ali já né o nome de vocês aqui beleza professor como é que faz para editar isso né já que nós pegamos esse modelo aí pronto então vocês clicam duas vezes aqui em cima e vocês colocam a informação que vocês querem então vamos mudar o título antes qual vai ser o título américa certo bom que a gente vai fazer da américa então a primeira informação é o relevo o professor posso deixar posso deixar tudo em caixa alta pode deixar em caixa alta não tem problema nenhum qualquer outro vou padronizar para fazer tudo rosa essas primeiras informações e depois eu faço as outras é informações de outras cores beleza então vamos lá a colocar o professor mas eu quero fazer um de cada cor o relevo rosa o clima verde como é que eu faço então você vem clica aqui em cima observe que aqui em cima tem ó as cores né então vamos clicar no rosa aqui vamos colocar isso aqui verde colocar um verde limão tão vendo então ele ajeitou a cor aqui para verde certo beleza beleza tranquilo até aí né muito bem vamos colocar aqui o outro aqui amarelo qualquer outra informação vegetação vegetação o professor ficou muito grande não coube lá então vamos aumentar um pouquinho aqui ó o espaço onde ele vai ficar ele vai ficar e diminuir um pouquinho essa letra certo e o outro qualquer hidrografia hidrografia nossa professor muito grande então vamos aumentar um pouquinho aqui do ladinho ó vendo os outros a gente pode excluir até pode mas vamos deixar no cantinho aqui que talvez a gente use para fazer por exemplo as ligações da vegetação né então não precisa excluir nesse momento então deixa aqui separadinho aqui deixa as flechinhas também separadinhas né em algum canto aqui isso aí vocês vão fazer a mesma coisa para a África muito bem certo então vamos lá então ele está começando a se organizar ó relevo clima hidrografia e vegetação tá vamos fazer do clima antes da América então quais vamos colocar alguns climas que predominam lá quais são eles é característico de lá colocar o clima polar então coloca aqui vou escrever aqui polar trago para cá e puxo uma flechinha para cá e professor mas a flechinha está torta o que a gente pode fazer a gente pode rodar ela ó quando você seleciona aparece essa opção aqui de rodar ó então você clica aqui segura e roda olha só aí você pode colocar assim ó clima polar beleza tem desses post-its aqui tem ó você clica em cima para copiar qual que é o comando que você dá então segura o control no teclado e aperta o c é copiar e para colar então você segura o control e aperta o v ó tá vendo que ele colou em cima então você criou um aqui ó qual é o outro clima importante lá da América então vou escrever aqui equatorial certo vamos procurar uma flechinha professor eu não quero nenhuma dessas flechinhas aí eu posso criar uma outra eu posso pegar uma outra pode vamos ver aqui como é que a gente faz isso então você vem em elementos aqui do lado esquerdo tem aqui ó nem precisa ó seta linha círculo coração quadrado sombra então clica em seta vai aparecer um monte de setinha aqui ó inclusive animadas ó professor eu quero colocar essa daqui ó que é iluminada ela é pró dá até para colocar mas na hora que você for salvar quiser compartilhar não vai poder ela vai dizer que você tem que pagar vou colocar essa aqui que também é branca ou é cinza sei lá então veja que aqui em cima ele já aparece a barrinha de cor aqui em cima ó o quadradinho então vou colocar ela como é amarelo então você seleciona aqui ela já aparece amarelo tem como mudar o fundo tem como mudar o fundo já vou mostrar para vocês então aqui ó você quer colocar aqui uma seta amarela aqui colocar mais uma informação em cima você pode por ela mas tentem padronizar as setas tá vamos colocar uma verde uma amarela uma cor de rosa os formatos né por exemplo se você colocar só assim só essas que se mexe coloque só a que se mexe se você colocar só as pretinhas ponha só as pretinhas se você for botar só desse tamanho amarelo coloque só desse tamanho amarelo senão o mapa mental fica difícil de entender e na verdade o objetivo é que fique fácil de entender quer mudar o fundo? vamos mostrar como é que muda o fundo aqui então nós temos aqui o nosso mapa mental que é esse aqui e você quer mudar o fundo onde é que muda o fundo dele? olha olha sobre o que vocês estão fazendo? américa então vamos vindo aqui em fotos digita aqui em cima américa dá um enter vai aparecer um monte de foto aqui só que daí ele coloca os Estados Unidos né tipo ó né como se américa só fosse Estados Unidos ó mas vamos colocar aqui é coloque algo específico da América por exemplo é Atacama vamos ver se aparece o deserto do Atacama aqui ó apareceu o deserto do Atacama certo? cuidado com as cores do fundo para não dificultar para enxergar as letras uma o macete que eu falo para vocês é o seguinte sempre quando tiver um fundo meio colorido e coisa para a letra aparecer coloque um quadrinho no fundo da letra para facilitar na hora da leitura da informação vamos ver aqui eu vou pegar vamos ver se eu acho um de graça fazer um filtro aqui oi é vamos pegar esse aqui ó vamos pegar esse riozinho aqui certo? tem 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 várias maneiras por exemplo assim ó você pode procurar no Google então vamos digitar lá no Google lá colocar aqui eu criei minhas eu criei minhas cadernos desse jeito isso eu pesquisava no Google com é muito bem então aqui ó deserto Atacama tá? vou pegar aqui selecionar essa imagem eu posso copiar ela direto não precisa nem salvar para o computador eu clico com o botão direito em cima dela copiar imagem aí eu volto lá e dou um CTRL V aqui ó ah professor mas ela ficou na frente de tudo então você pode clicar com o botão direito em cima dela e mover para trás ou então clicar com o botão direito e enviar para trás só que daí ela vem para trás desse molde branco aqui né o ideal é que você coloque a imagem antes então do fundo e depois coloque todas as outras informações como é que a gente pode fazer isso? eu vou selecionar tudo aqui vou dar um CTRL C tá? e daí eu vou colocar a imagem aqui de novo como é que eu faço para pôr a imagem de novo aqui? eu adiciono uma página certo? coloco tudo que eu copiei aqui numa página aqui volto para cá aqui ó posso apagar tudo ou posso colocar a imagem de novo tá? então eu venho aqui e copio ela de novo porque ela já foi para trás daquele negócio branco e daí teria que trazer o troço branco para trás então é mais fácil fazer assim ó CTRL V a imagem já está aqui você coloca ela aqui tá? e aí você vem e seleciona tudo que está aqui embaixo com exceção dessa imagem seleciona dá um CTRL C de novo vem aqui no slide de cima dá um CTRL V e ele vai colar tudo aqui em cima pronto certo? então tem várias maneiras de fazer isso você tem que, na medida que você está fazendo você tem que encontrar a solução mais fácil para você resolver se é você fazer um novo ou se é você excluir e colocar para trás, para frente etc certo? e aí assim vocês vão montando o negócio de vocês bom? o mapa mental de vocês depois beleza professor eu não quis eu não quis mexer antes de compartilhar para os meus colegas para os meus amigos como é que eu faço? então vamos lá vamos imaginar que isso daqui não tenha sido mexido como é que você faz para compartilhar? você vem aqui em cima no canto superior clica em compartilhar e aí aqui você vai colocar o e-mail das pessoas que vão poder editar inclusive o meu porque eu quero ter acesso enquanto vocês estão fazendo então qual que é o meu e-mail? luiz.cunha.escola.pr.gov.br vai digitei ali já vou passar para vocês o e-mail digitei ali ele vai aparecer o meu e-mail aqui embaixo quando eu digitar então eu clico aqui em confirmar aqui ó eu clico em cima do e-mail e ele já vai para a lista lá aí eu quero colocar o e-mail da Sofia qual que é o teu e-mail Sofia? é... é... SOP SOP ... calma Bueno Bueno Jf jf arroba arroba gmail.com .br não Não, é só .com, gmail é só .com. Só que aqui, eu errei aqui, aí eu tenho que apagar aqui, porque eu apertei o enter antes. Então, sofia bueno jf arroba gmail ponto com. E aí eu dou um enter, pronto. O que mais? Vamos dizer, Rafa, você sabe o teu? Não. Vamos dizer que eu vou incluir outra pessoa, vou colocar um outro meu aqui, tá? Digito lá o e-mail, certo? E dou um enter ou aperto ali embaixo. Então, vocês vão colocar o e-mail de todos os integrantes do grupo de vocês, quem estiver criando. Presta atenção. Aí, vejam aqui embaixo, aqui do lado direito vai aparecer se essas pessoas vão poder editar, só comentar ou só visualizar. Então, vocês vão deixar, pode editar selecionado, tá? Tá aqui no cantinho superior, aqui da onde você coloca o e-mail. E aí, manda lá, não marca essa opção aqui, convide as duas pessoas a fazer parte da sua equipe, e não marque isso, tá? Não marque. E aí, clique em enviar. Pronto. Os três integrantes aqui já estão convidados a editar o documento, tá bom? Editar. E aí, é só começar, cada um vai mexer lá na sua parte, na divisão que vocês criaram. Tá bom? Então, assim, ó. Professor, mas o que mais que dá pra fazer? Gente, tem que ir mexendo aqui. Dá pra colocar áudio? Dá. Você vem aqui em áudio, ou você clica aqui em mais, e aqui tem mais um monte de opções. Então, por exemplo, vou colocar áudio. Só pode usar uma. Só pode usar uma. Uma pra América e uma pra África. Tá? Sim, sim. Como é que você faz? Ah, professor, eu não quero editar tudo de novo. O meu fundo vai ser o mesmo. Aqui em cima, ó, tem dois quadradinhos, um com sinalzinho de mais. Você coloca em duplicar página, ó. Ele copia a página, igualzinho, ó. Certo? Na lixeirinha exclui, né? Então, vou excluir essas duas aqui. E se você quiser criar uma em branco pra começar do zero, também dá. Nessa folhinha aqui, pela metade, com sinalzinho de mais, adicionar página, ó. Aí você colocou uma em branco. Aí daqui você pode partir pra fazer um novo. Certo? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês já deixem os dois abertos. Nomeiem aqui em cima, ó, no título da página. Um é América. Tá? Pra vocês não se confundirem. E o de baixo aqui vai ser África. Certo? E aí vão editando. Conforme vocês vão dividindo lá. Beleza? Entenderam o que é pra fazer? Entenderam a explicação? E aqui do lado esquerdo, gente, vocês vão mexendo, vão fuçando, vão colocando as informações. Tá bom? O que são esses elementos aqui, ó? Observem. Só mais uma coisa sobre os elementos. Então, você quer colocar uma imagem. Pra representar o clima polar também. Além das características do clima polar. Porque daí tem que colocar as características dele, né? Você quer colocar uma imagem aqui pra representar ele. Então, você pode fazer da seguinte maneira, ó. Você vem nos quadros. Aí você escolhe uma forma de quadro aqui. Por exemplo, você quer esse aqui redondinho. Então, você puxa ele pra cá. Diminui o tamanho dele. Tá? Acha uma foto. Vem aqui em fotos. Digita lá. Polar. Vai aparecer um urso polar. Vai aparecer lá gelo. O que você pode fazer? Você pega essa imagem aqui, ó. E puxa pra dentro dessa bolinha. Que ela vai ficar lá dentro do circulozinho. Isso daqui, gente. Vocês podem colocar animação aqui, vídeo. Tá, professor. E como é que eu marco o tempo desse slide? Então, é assim. Toda vez que você tem um vídeo ou uma animação, um gif. É difícil de você marcar o tempo aqui. Tá? Então, você teria que tirar isso e vai aparecer o tempo aqui em cima, ó. Então, por exemplo. Aqui só tem imagem. Não tem nenhum vídeo. Não tem música. Não tem nada aqui. Você vem aqui e regula o tempo que você quer. Aqui, por exemplo. Eu quero que essa imagem aqui fique aberta 30 segundos. E depois pule pra próxima. Então, você deixa aqui 30 segundos aqui marcado. E pronto. Certo? Ah, professor. Eu quero colocar uma animação. Você vem aqui em animar. Da mesma maneira, ó. Você vai escolhendo o tipo de animação que você quer. Então, eu quero colocar uma pisada. Então, vamos ver aqui como é que ficou aqui, ó. Aqui em cima tem uma flechinha com o tempo. E você dá um play aqui, ó. Quando você dá um play, ele já coloca. Ele já joga, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? Ó. A animação que vocês colocaram, que é dar uma pisada pra aparecer. Certo? Ah, professor. Dá pra gente colocar outra? Dá. Vocês podem colocar assim, ó. Fluxo. Ou ascensão. Ó. Isso aqui é assim, ó. Ascensão é assim. As coisas vão aparecendo aos poucos, ó. Você pode ir testando. Debaixo. Por exemplo, derivando, né? Que é deriva. Ele vai chegando. Panorama. Deriva. Ele vai indo devagarinho, ó. Estão vendo? Ele vai caminhando, assim, ó. Então, são vários, vários modelos. Professor, mas eu não quero colocar a mesma animação pra todos. Dá pra colocar de um por um? Dá. Você seleciona aqui, ó. Por exemplo, eu quero que essa parte da América aqui apareça de outro jeito. Então, você coloca assim. Você seleciona aqui.